Feira Fama 2023, eu me chamo Cícero Cosme, sou o técnico de cultura do SESP e dizer com satisfação, experiência incrível participar desses seis dias de feira acompanhando artesanato, cultura de seu modo geral, gastronomia, moda vemos apresentações culturais, muita música, muito entretenimento e o sexto encontro em Loiceiros do Ceará então é um momento de muita repercussão nacional não só no Nordeste, mas de forma nacional porque a Feira Fama veio praticar então que aconteça muitos e muitos anos de Feira Fama porque esse evento não pode parar com a cultura do Ceará aqui na Beira Mar para finalizar, eu gostaria de dizer eventos na Beira Mar, o Brasil inteiro ama quando é do SESC e SENAC, sei que o povo vem e aclama me sinto muito feliz de participar e pedir bis de mais uma Feira Fama muito obrigado e aí e aí Obrigado.